Fora de casa é terrível, na Liga Europa e na Boca, também não jogou como titular. Trabalho, né? Pro Dembélé, ele tá cara a cara com o de cá, puxou, pé esquerdo, levantou. Ó como o Dembélé foi ligeiro ali, trazendo a bola de um pé. Pode jogar, não tá inscrito. Com o Araújo jogou na Alemanha, mas com o lado de uma saída muito pobre. Toque zero, corredor, Dembélé, jogou a bola entre as pernas do Pocahontas. As linhas de defesa do Eintracht Frankfurt. Dembélé. Não dá suco. Aí Dembélé. Coloca a bola no meio de dois, bloqueado pelo Alba Meian, desviado. Aí o Dembélé. Do drible, deixou o adversário falando sozinho, esticou o Dembélé. Dembélé. Fica os classificados, foi parar na Liga Europa. Aí eliminou as anteriores, chegando as quatro da campanha da UEFA Europa League, desde a fase. Chega nele, mas a dificuldade de construção é imensa. Espaço de Jong, acompanha o Dembélé. No mano a mano ele é perigoso. Vamos ver por onde a bola passou. O cruzamento do Dembélé. O Alba Meian errou.